Eleção de agentes AFPX, trazendo aquela comp, né, que a gente viu até a Genji, né, mas eles também gostam de jogar aí com o Yoru e a Astra. E do outro lado temos a Laude com o Jet aí pro QCK, Caô de Sova, Sadak de Keio, Cypher no LES e Viper pro Twist. É, cara, o grande ponto que a gente viu principalmente no dia anterior a esse, que foi a Genji contra a EDG nesse mapa, e a Genji joga com essa composição, era muito em cima da Astra Lurker, então você tem uma Astra jogando bem atrasado. O After Plant dessa comp é muito bom, né, se tiver ali o veneno, o puxão e a entrada do Yoru, cara, pra bagunçar o round, pra bagunçar o tempo inteiro qualquer tipo de tentativa da Laude. Eu acho que por eles terem jogado contra uma composição exatamente igual, eles podem estar muito mais atentos, entenderem o que eles fizeram de bom, o que deu certo, assistindo até mesmo o jogo de ontem, cara, dava pra ver nitidamente o que faltou pra EDG tentar vencer o mapa da Brise. Então é uma Laude que tá jogando bem preparada, principalmente depois desse primeiro mapa, cara, dá pra ver que o time tá mais atento, o time tá rodando melhor, né, tá um pouco mais reativo e com boas leituras de jogo, que é obviamente sempre importante pra você conseguir vencer adversários que jogam de maneira um pouco mais bagunçada, principalmente com o Yoru. Tá aí então, vamos lá, a Laude venceu, né, essa Brise contra a Gengi por 13x8, a equipe da FPX, que não tem um retrospecto tão bom, né, ganhou uma, perdeu outra, jogou apenas duas vezes no ano, e a Laude vem aí, acho que confiante por já ter enfrentado uma comp dessa. Vamos que vamos, bora pro jogo, é o segundo mapa da série, a Laude começa no lado de ataque aqui dessa Brise, que é mapa de escolha da FPX, e já vem uma execução, uma entrada em direção às pirâmides aqui do Spike Site da A, QCK já toma frente, viu o primeiro, são dois jogadores, QCK, leva um e o Sadak leva o outro, vem o terceiro agora, é o alto, consegue a troca, QCK eliminado, o Sadak tá com 16 de vida, do outro lado, Calozin se infiltrou, consegue buscar ele, 4 contra 2, começa bem a Laude aqui no pistol, e a Spike já é plantada, a flecha de choque, o Sadak tá muito miado, conseguiu escapar, tem veneno no chão também, fica ali no vermelho, só a capa da gaita, ele vai abrir mira, consegue acertar o disparo, o Ai fica com 10 de vida, mas o Sadak acaba caindo, o Kawan leva ele, e agora, Lisoar contra 2, a Laude, tem pixelzinho, já veio o primeiro, primeiro, sobe a Smoke, confia no pixel, que o round é nosso, já fez o segundo também, vai ganhando muito tempo a equipe brasileira, o Kawan, mais à frente, estreifa, pega informação, tira a cara, e aí, já não tem muito mais tempo, ele clica, mas o tempo tá escasso, a Laude sai na frente, vence o pistol, e leva todo mundo, 1 a 0 no placar. Que beleza, hein, a Laude começa vencendo nessa brise também, né, e aí tem que dar o método pra uma adaga que o Sadak fez, cara, que quebrou completamente, tanto o Berlim quanto o Life, né, o Berlim, ele ia fazer uma Smoke, agora, ele ia fazer esse Smoke que era pra tampar a frente, cara, só que ele tomou a adaga, não conseguiu fazer o puxão na esquerda da pirâmide, e a Laude pegou duas kills que abriu um pouco mais o round, pra eles conseguirem vencer, então, 1 a 0, QCK vem com essa Outlaw, né, então, em mãos, pra conseguir bons abates, e um round completamente econômico, mas com compra de habilidade da equipe da FPX. Tá aí, né, tem tudo pra pontuar pela segunda vez, duas Vandals pra também tentar manter, né, já pensando nesse próximo round de bônus, é um armamento interessante com o Mudog, com a Outlaw também, como o Spakão comentou, e olha só, o avanço, o Kawazin tava à frente, Twizy Sadak, junto com ele, a vantagem total já muito cedo no round, e agora, hein, só faltam mais dois, Kawazin vai pra cima, fica sem bala, mas já pega mais um, e o Les confirma o round, 2 a 0, é nosso, tá aí, a Laude começa bem aqui na Brise também. É, e a Laude jogou até, cara, bem, porque sabe que tem um Yoru na comp, a bang do Yoru é muito forte, se o Alton tiver um pixelzinho ali que chega estourando, é bem complicado você desviar, então, estavam alguns jogadores um pouco mais atentos, cara, anti-bang, coisa que, mais uma vez, a gente, analisando o jogo contra a Genji, na Ice Box, em que tinha KO e Gecko, a Laude tomou muito round tomando recurso dos caras, sem ficar anti-bang, dessa vez fizeram certinho, então, vencem, e um round bom, cara, tem o Vandals ali na mão do Les, ele gosta de jogar com essa arma, e a Outlaw na mão do Kawan também. Olha o avanço meio, o CK fica no caminho, balaça ali do alto, hein, e agora a popada, Sadak, tenta dominar aqui a região da DD, tem jogador do outro lado, conseguiu dar dano, Kawanzinho que tá de Outlaw agora, opa, Kawan de novo, duas kills, e aí, ficou de lado, toma do alto, que já deu a volta, gastou o TP, 3 contra 2, a vantagem fica, pra equipe da FPX por enquanto, e o Twist tá muito miado, mas o Sadak, encontra mais um, bala na cara, deixa tudo igual, 2 contra 2. Cara, é um round muito viável ainda, tem choque ali, o Ai, só que ele vai dronar, então, tem um tempinho pra se reposicionar, o problema é o Lisoar, né, tá vindo pela DD, não pode pegar aqui um Twist, é, aí não tem o que fazer. É, o Twist tava miado, agora o Sadak vai pra cima, Lisoar, pega os dois, e tá aí então a FPX, como foi no primeiro mapa, né, perde o pistol, toma 2x0, mas depois vence o seu round bônus. Era um round difícil, porque a gente perdeu o QCK muito cedo, e aí, cara, o QCK, ele não conseguiu esperar a parede do Twist subir, faltou um pouquinho mais de paciência ali, ou talvez a ideia dele era apertar o W mesmo, e ele passa, não me imaginou que talvez um jogador poderia estar já naquela região do Ninho, pra pegar, fazer o off-angle do pixel da passagem pra Double Doors, e no final um 2x2, que a Laude, sei, cara, o Twist tava com pouco HP, não sei se valia a pena ele beitar pro Sadak, né, então, tipo, ele trocar um tiro e o Sadak tentar tradar, era um round ainda viável, mas mérito absurdo do Alton, que jogou bem. Tá aí, e cara, o Kauan puxou o T-Law, a gente viu no primeiro mapa puxando o Operator também, que isso, hein, Kauzin, tá gostando aí. É, é mirudo, né, XRM, agora com scope, né, jogando bem. É isso, que beleza. E agora vamos ver, ó, Kauan tem já sua ultimate, acho que foi o clone ali, né, que passou pelo meio, não reparei direito, mas foi só pra chamar atenção, olha o varado, Kauan toma muito dano! 17 de HP já pra ele, e vai ficar complicado agora pra ele jogar, tem que sair logo da Ica, mano. Ficou ainda muito tempo ali na frente da porta, correndo risco, e agora o Ai buscando informação, né, ficaram preocupados pra saber se algum jogador tinha dominado realmente o meio, mas agora o FPX já sabe que não. E olha lá, o de volta aqui, assim, caminhar pro Spike Site, ah, o Lass, o Twizz, né, perdão, tá de Viper, a gente sempre confunde, né, o Twizz já vai fazendo domínio ali do Metal, mas é o Kauan dronando agora pra essa entrada, a QCK passou, o drone pega o jogador atrás da pirâmide, nossa, que tapa do Life, e a fúria do caçador, Kauanzinho gastando a ultimate, não consegue levar ninguém, mas o Lass acerta uma bala na cara do Life, fica num 4 contra 3, a flash de choque passa perto, Kauan ainda com aquele 17 de vida, e o tempo passando, tempo muito curto, menos de 30 segundos, vamos ver que a Laude consegue aprontar. É, vai voltar no Metal, né, vamos tentar fazer essa passagem com o Kauan e o Twizz também, só que com os caras muito avançados, XR. É, e o Alton faz uma bang, tira ali a mira do Twizz, ele abre pra levar o Lisoar, Alton precisava dessa aqui o Lass, e agora só o Kauanzinho tá no chão, ponto da FPX que empata o jogo. Ponto da FPX, e agora, nesse round, o Tutu tava segurando a smoke dele, eu sinto que pra Laude conseguir ter um pouquinho mais de facilidade de jogar agora nesse mapa, vai precisar explorar de novo, meio e metal, e essa smoke do Twizz vai ser essencial pra fazer isso, mesmo que seja só pra tirar a visão do jogador que tá lá, a gente vê que tem um jogador sempre fixo, posicionado, e se o Twizz demora tanto pra fazer a smoke, só faz na hora que a entrada vai acontecer, fica meio óbvio que a entrada tá acontecendo por ali, então às vezes colocar essa smoke ou no ninho, ou no metal logo de começo, pra tirar pelo menos a informação do jogador, pode garantir um pouco mais de facilidade pra Laude conseguir entrar realmente, e até garantir um flanco já que não tem cifra. É isso né, joga sem sentinela, a equipe da FPX, e tem que botar um jogador pra buscar essa informação, e acerta os disparos, que isso cara, tudo bem, era econômico, mas o Alton consegue pegar uma kill ali, que parecia que o QCK ia levar, a Kauan já leva o life, e é um 4 contra 4, pra gente ainda acreditar nesse econômico, o Sadak com 60 de vida tem ultimate, o Alton tá com 24, também tem ultimate né, e o Lisoar leva o Kauan. Foi também miado, opa, Twizz, tá com muita mira, tá fazendo um grande campeonato, um grande ano do Twizz né, se por algum tempo, no ano passado ele foi criticado, acho que já não dá mais pra criticar o Tutu, e o Sadak de Ghost, acertando o Alton, que também tava miado, o Lisoar com 20 de vida, olha o round que a Laude vai encontrando aqui. É, mas teve um avanço do Lisoar já, e do Berlim, beleza, ultam alguém pra pegar essa info rapaziada, isso. Vai pegar, tá miado, tá de lado, Sadak, garante o ponto, 3 a 2, a Laude tá na frente. Cara, que roundaço da Laude agora, um round um pouco quebrado, o QCK, ele não conseguiu pegar o abate do Alton né, a bang do Manito demorou um pouquinho mais pra estourar, mas deixou ele com um pouco HP, e o Kawan, que arrumou uma kill na região da A, dominando o meio, e depois o padrão do Les, junto com o Tuiz ali, pra pegar os abates, ultimate, então o Manito teve a paciência e a calma, de esperar o avanço do Lisoar, então belo round, comemora bastante o QCK, porque era um round bem quebrado de armamento né, então a Laude consegue pontuar, e bons ultimates, agora principalmente na mão do Manito. E avança o DD, dois jogadores, olha o perigo, life, leva dois, e a batida funciona pra FPX, e agora, a Laude tá com o QCK sozinho aqui, pra tentar entrar na B, só que são dois jogadores né, tá difícil pra ele, Lisoar, estreifando, pega informação, tira a cara, vai precisar de um milagre, de novo a Laude, vamos ver se, alguém começa bem, tá bem armado pelo menos né, o time da Laude, e aqui o domínio meio acontecendo, com os três remanescentes, que tapa do alto mais uma vez, ele já viu que tem mais um, parece que ele já pegou essa informação, ele vai rodando ali pelo pilar, fica muito complicado, Twizz eliminado, Lass, tá sozinho, White tá com cinco de vida, Lass, encaixa o HS, podia tá com toda a vida aqui, ia morrer também, vamos ver o Lass, três contra um, a Spike tá ali muito próxima, mas ele vai perdendo muito tempo, e o time da FPX bem espalhado pelo mapa. É, aqui pro Lass, é cara, tentar pegar uma info, tirar um x1, porque o round caiu muito cedo, cara, dois jogadores da Laude, tomaram uma batida a meio, do Maget, do Yoru, e mais uma vez, não é novidade, esse tipo de comp, e você tentar fazer plays mais agressivas, mais rápidas, seja na ponta, seja no meio, talvez a Laude tenha que ter um pouco mais de, como que eu posso dizer, cara, um pouco mais de calma, antes de pisar nesse meio, sabe, espera um pouco, gasta o primeiro tempo do Kawai, do Sadak e de Adaga, uma Adaga Double Doors, alguma coisa assim, cara, eles tem que fazer. Teve a chance, ali o Lass, ele já viu a Viper, tá jogando sozinho, aqui no Bomb Lisoar, se pegar essa kill, não dá pra plantar, porque não tem mais tempo. Deveria plantar pela economia agora, pelo menos, garantiria mais créditos ali pra sua equipe, até porque a equipe da FPX está meio quebrada de economia, mas a Laude também, então garantindo um pouco mais de crédito, ficaria mais fácil. Quero reforçar um pouco do que o Spaka tá comentando, a própria Gen.G fez isso contra a Laude. A Gen.G, a maioria dos primeiros começos de round, não tentava dominar logo de cara, porque sabia que principalmente contra um Brite, ou até mesmo outros agentes que a Laude usa, eles iam tentar fazer esse tipo de jogada, então tem que realmente, começa um pouco mais devagar, faz esse domínio do L primeiro, coloca a câmera, deixa os jogadores do meio um pouco mais pra trás, espera a smoke do Twiz cair, porque ele fez a smoke na DD, só que não deu nem tempo de levantar, depois que os recursos caírem, aí sim consegue jogar. Tá aí, vamos ver, né, se vai ter essa calma agora, a equipe da Laude, o Les aparecendo ali pelo meio, já chamando a atenção, domínio do Metal rolando com o QCK, o Les sozinho vai tentando duelar com todo mundo, e agora deixa a sua jaula ali pela DD na direita, e olha só como o Alton já voltou pro Metal, tá preocupado com o QCK, e na passagem da Smoke, mais uma vez o Alton leva vantagem nessa troca. Cinco teammates, né, da equipe da FPX, três também pra Laude, mas round agora já na vantagem pra eles, round difícil pra Laude pontuar mais uma vez. Bom, tem alguns teammates ainda, mas o QCK, cara, tô sentindo que a Laude tem uma proposta de jogo nessa brisa, e tipo assim, deixar o QCK livre, pra fazer o que ele quiser, e pouco pra Ezekar, né, é uma compa que a Laude não tá usando o QCK como duelista de, não de, tipo, full Ezek, mas, sabe, aproveitar o recurso do KO, do Sova, Dasha num tempo legal, não tem Cypher do outro lado, cara, dá pra você equilibrar um pouco, porque eu entendo que assim, pelo que a gente tá vendo, a Laude enxerga que o Metal é o grande gap dessa comp, só que a FPX já tá atenta. A realidade é que até foi, né, mas no jogo passado, agora repetir duas vezes, isso é muito mais difícil. Vamos ver agora esse avanço do Laif, pela caverna, Laif e Sadak, duas kills rápidas, o Twiss, pode aparecer e levar mais um, Berlim, consegue levar o Sadak, o Twiss cai na mira do Laif, e aí o tempo fica curto, mas o Laif pega mais um, e agora, vem o plant do carrozinho, o Laif gasta ultimate, o Laif tá no vermelho, onze de vida pra ele, e já tem informação, os dois jogadores chegando pelas costas, dá pra buscar esse round, tem spot agora o Cauãzinho, o Les ainda com o fio, ainda com a sua câmera, mas por enquanto não vai querendo gastar nada, o tempo vai passando, o Les tenta marotar, é o Cauã pra beitar pra ele, sem muito recurso, apenas veneno, faz o veneno tabelado justamente na posição do Les, o Cauã vai buscar o Laif, e agora, só falta um, é o Cauãzinho no clutch, contra o Lizzoar, que vai avançando, o Cauã recua bastante, a Spike tá pro outro lado, o Cauã joga inteligente, joga na calma, vai ganhando tempo, tira a cara, espera o clique, o Lizzoar, perde cada segundo valioso, e o Cauãzinho, busca mais um, a Laud, passa a frente no placar, 4x3. Olha, XR, não estávamos na tela, dos jogadores da Laud, quando as kills começaram a cair, só no final do processo ali, mas deu pra ver, que a Laud arrumou um gap interessante, pela Double Doors, e a passagem, e Double Doors, e também Metal, onde a FPX, já tava com uma ideia, de atropelar a garagem, por conta da Orb da Astra, a gente viu o Caron fazendo isso ontem, lembra? Faltando pouco tempo, ele popa uma smoke, fica dentro dela, funcionou, só que a Laud quebrou, os jogadores do time da FPX, estavam chegando do meio, da B, do Metal, e quem tava na A, acabou não conseguindo ajudar, bom round, cara, o Lizzo jogou bem demais, passamos a frente mais uma vez, a um daço, e life na ultimate, avança meio, por cima, pune o Kawazin, e de novo, muito cedo no round, a FPX sai com a vantagem, e o Sadak já foi jogar a arma fora, imaginando, que é um econômico, mas não é o caso, olha o less, parece bem, leva o Berlim, olha o QCK, dentro do Metal, fica cego, pega uma kill, avança, sem visão, sem medo do perigo, o QCK vai ganhando espaço, em direção a base, pode surpreender aqui, life, correndo com a Tormenta de Aço, deixa de novo, tudo igual, 3 contra 3, e já tem ultimate também do Alton, pra buscar informação, olha o life, errando agora essas kunais, o Alton foi pra cima, prepara ali a sua bang, Lizzoar no veneno, leva o Sadak, 3 contra 2, spike plantada, o Tuiz, junto na garagem ali, com o less que tá com 32 de vida, o Luiz vai, o Tuiz vai ter que brilhar, Lizzoar já clicou, fez metade, vai direto, o Tuiz, pega um, mas a troca acontece, ponto da FPX, que empata o jogo 4x4, cara, é, pô, eu sei que, era um round, já meio complicado, mas, 4x3, cara, o QCK foi base, véi, foi trocar tiro base, com 3 jogadores da Loud lá atrás, pô, véi, eu assisti, ontem eu fiz análise da S-Box, e tiveram inúmeros momentos que esse cara, ele tem que começar a segurar um pouco mais esse ímpeto de trocar tiro, na S-Box contra a Gengi, rolou muito disso, cara, do QCK sozinho, enquanto o time tá jogando pra trás, véi, uma call tem que ser passada, quando o QCK sai vivo do metal, ele já tem que agradecer, porque o timing da FPX com a bang do Yoru do Alton foi horrível, ele pegou aqui em cima do Sova, dá show, e em vez de, mano, pô, valorizar, joga pra trás, 4x3, tem um Alton com o teammate, tinha uma Jett com o teammate, ele foi pra frente, tomou uma bala, e a Loud teve que jogar completamente pra trás, então, é, tá faltando esse carinho, cara, tem que segurar um pouco essa agressividade, a gente sabe que os times de alto nível punem e punem muito bem. De novo, né, esse pacão, porque na partida contra a Jendia, a gente destacou o tanto de detalhe que faltou pra conseguir ganhar, foram detalhes individuais, detalhes coletivos, detalhes de realmente azar dentro da série, mas a realidade é que a Loud, pela equipe que é, tem que diminuir cada vez mais esses detalhes, não pode correr o risco disso acontecer, inclusive eu fiz um vídeo ensinando como fazer uma entrada no metal da Brise pros canais do Valorant, e mais ou menos a ideia é a ideia que a Loud de 2022 já usava, que segue um pouco do que eles estão fazendo agora, então coloca a Jet principalmente pra fazer toda essa passagem, tenta usar a Bang pra conseguir fazer aquele domínio, mas é isso, a partir do momento que dominar, pode até recuar, o Twist pode comprar de novo, não tem problema, vai pro Pixel, XRM fica doido, então tem que fazer esse tipo de entrada, mas tô sentindo falta também do que eu sempre falo, pra mim o ataque é contar uma história, por enquanto a história tá sendo contada no metal e na A, tá faltando colocar um pouco mais de pressão nessa B principalmente. E o QCK agora teve a chance, Alton pega um e o Ai pega o segundo, um round econômico, a esperança, a grande esperança realmente, era essa ultimate do QCK pra começar bem o round, mas agora complica, cinco contra três, vamos ver, a última vez que eu falei que tava complicado, a Loud voltou, mas realmente agora tá bem complicado, com duas pistolas e uma Guardian apenas, o Alton bem posicionado, posicionado, acertou esse tapa, o Twist fica com 66 de vida, recua, e a Loud vai tentar trabalhar pro Spike, olha o gap do Kawan, olha o gap, calmozinho, encontrando o Ai de lado, vamos ver se ele vai querer buscar aquele armamento, pra fazer o upgrade, enquanto o Twist já vai voltando pra B também, só que a Spike tá com o Less sozinho na caverna, e aí? Cara, aqui é bagunçar, o round não tem tática esse round, Zé. Escapou, calmozinho, entendeu, mas o Life consegue consertar depois, e agora faz a parede pra A mesmo, o Twist, já entrega, aqui vai ser pra cá, a equipe da FPX já fica muito mais atenta, com essa possível posição do Less, ali pela caverna, e agora 22 segundos, vamos ver se surge outro milagre aqui, pra salvar a Loud nesse round. Lá vem, veneninho, tabelado, Life, leva o Less, o Twist de Ghost, respond, mais aí o Berlim, confirma o ponto, a FPX tá na frente de novo, 5x4. Tá aí, cara, 5x4, mais um round, onde a Loud tentou de início de round fazer alguma coisa, o KCK tomou uma bala, depois eles se espalharam pelo mapa, e mais ou menos foi assim. Galera, trava, duelo individual, se a gente conseguir pegar uma kill, a gente tenta dar uma callzinha no finalzinho ali, mas não funcionou do jeito que gostaria, justamente por conta disso, né, que o KCK e o Sadak caíram muito cedo, e a Loud teve que ciscar, digamos assim, pelo mapa, pra tentar achar alguma coisa. XE, 5x4, eu ainda acho que é um mapa que dá pra você trabalhar na defesa, mas tô sentindo a Loud muito presa, cara, não estou muito confortável com esse ataque da Loud ainda não. Pois é, cara, não tá dos melhores, né, começaram até que ir razoavelmente bem ali, parecia que ia encaixar uma sequência, mas agora a FPX já toma frente mais uma vez nesse placar, tem ultimate do Twist, tem ultimate do Kawan, pra tentar voltar a pontuar aqui a equipe brasileira, hein. Bom armado das duas equipes, muita calma, domínio do meio, o Les, como ele gosta, né, marcando ali a janela em direção a B, e parece que a ideia vai ser jogar pra A mais uma vez, né, Spike tá com o Twist indo pra lá, e olha o dano que já acertaram no Berlim, fica com 26 de vida aí o controlador, da equipe da FPX. Kawan tem ult, tem drone, pra poder fazer essa play, e o Manito não tem mais a daga, olha o avanço do Life, alguém tem que olhar, cara, alguém tem que ficar olhando, e tem alguém olhando. Tá marcando, o Life, tá bem no jogo, acerta os disparos, dá muito dano, o Twist se esconde agora, mas já pegou a informação, e o Life, vai pra cima dele, Sadak, no fragmento, o Twist, finalmente consegue essa kill, 5 contra 3, a vantagem é nossa, Sadak, amassa mais um agora, com um headshot pra cima do alto, é um 5 contra 2, e o Twist bota Spike no chão, e a Loud se encaminha pra empatar a partida de novo, hein? Aqui é save já, né? O A e o Lisoar já estão salvando, mas XR, era isso que a gente tava falando um pouco tempo atrás, é um ataque com objetivo, saca? Tipo, até então, a Loud tava no meio do mapa, aí um cara ia pra B, aí um cara ia pra A, e aí o do Metal jogava, tomava kill, aí não tinha trade, então tipo, ser um pouco mais objetivo, jogando junto, beleza, o Lezão Cypher pode jogar espalhado, pode jogar com liberdade pra lurkear, o que for. Agora, os outros quatro jogadores, tem que ter um pouquinho de sinergia, justamente pra não deixar tão fácil a leitura, ou uma kill cedo da FPX, que cai, digamos assim, o padrão de mapa da Loud, e não tem mais como jogar, ou sente essa dificuldade absurda. Por quê? Porque eles estão dois controladores, cara, a Viper e a Astra, travam muito ponta de mapa, então, tá certo a Loud jogar no meio, mas tem que ser um pouco mais objetivo, e assim, com todo respeito ao Life, né? Ele trocou tiro com o Twizz, ele deixou pra frente, e foi pra cima do Twizz ainda, aí, meu amigo, você tá brincando demais, com o azar, ficou de exemplo ali, tomou uma bala na cabeça, e aí a Loud volta a pontuar 5x5, a economia fica um pouquinho mais sólida, preço final de primeira metade. É isso então, né? Muito parelho, esse mapa da brise, na Sunset, a Loud venceu com certa tranquilidade, um 13x5, e agora, vamos ver, se a Loud passa à frente, olha só a passagem ali, o que secar só, deu um pulo na corda, e o Alton de Operator agora, teve a chance de pegar essa bala, ainda bem que não acertou. Vai cravar já ali pela caverna, quem tá por ali é o Kaozin, vamos ver se ele vai querer strafar ou não, por enquanto, a melhor ideia, é continuar escondido, e o Twizz mais atrás, jogando com ele de novo, A Loud vai fazer, esse trabalho ali pelo Metal, mas deixa dois jogadores na garagem, pra fazer, quem sabe, esse split, ali no final do round. É, já teve um ping, da equipe da FPX, pro Metal, né, opa, abertura, o Twizz, teve a informação, teve a visão, mas de Operator, o Alton, sai na vantagem, com a first kill, pra equipe da FPX, e agora pelo Metal, Sadak, balaça, leva o Ai, só que o Les caiu no meio, quatro contra três, a vantagem é deles, já passa no dash agora, viu a ponta da arma, e aí fica tranquilo, Kaozin, sozinho no mundo, eliminado, três kills do Alton, de Operator, ele faz a diferença, seis a cinco agora. Tá aí, cara, seis a cinco, a Loud aceita a agressividade de garagem, o Alton pega uma kill, depois eles, três don't tech rápido, só que, nesse exato momento, o Les vai jogar em Double Doors, e morre pro Life também, e aí fica bem complicado, pro, pro Alton poder trabalhar, mesmo que esse aqui, ela fazendo a passagem, a infiltração, o Alton amassou nesse round, XR, esperava, sendo muito sincero, chegamos nesse último round, da primeira metade, cara, eu esperava um ataque, um pouco melhor da Loud, pra ser sincero, mas, dentro do que a gente viu, tá sendo bem alternado, cada um perde um, ganha outro, então, e tem mérito absurdo da FPX também. Com certeza, mas tá lá, vamos aí, vamos buscar esse empate ainda, nessa primeira metade, três ultimates, pra equipe da FPX, mas é o Kawan, que começa ultando primeiro, e vai tentando acertar ali, os disparos da sua folha do caçador, o Sadak já ganha espaço, e jogador da escada ele viu, tá de Operator, agora é o Life jogando por ali, tem que tomar cuidado, dois jogadores pela pirâmide, ficou difícil de entrar nesse bombe, o Sadak já fica pelo caminho, e agora, cinco contra quatro, o QCK se infiltra, também de Operator, vamos ver se o timing pra ele vai ser bom, vai abrindo mira com calma, preocupado também com uma rotação pelo meio, não, o Les já entrou, nossa, o Les já tá na B, já, a ideia da tática era exatamente essa, era puxar uma rotação, pra poder jogar, e o QCK jogar meio, pra cortar a rotação também, então assim, a tática foi efetuada da melhor maneira possível, e o Twiz, vai jogar como um Double Lurker, só que qual que é o problema, o Twiz tem ult, nesse ult, no da primeira metade, o ult dele seria muito bom, pra não deixar, o time, da FPX da SC Take, mas ele pode cortar a rotação também, vamos ver se vai dar certo, né, essa ultimate pode fazer falta, são três ults também do outro lado, mesmo se ele gastasse a ult do, do Sova, e do, e do Yoru, né, ia ser difícil pro Twiz, se manter no seu posto peçonhento, então ele vai tentar, aproveitar a rotação, o Berlim, olhou pra trás, será que fez barulho o Twiz? Não sei, QCK, consegue uma boa aqui, o pra cima do Life, mas o Kawan cai logo na sequência, QCK, de Operator, vai entrar na Smoke, tentou no Scope, e agora, é só o Les contra a 4, o primeiro já foi, será que dá? Tem divisa cósmica, gasta ultimate ali o Berlim, ele arrisca os esparos, vai ser pressionado, um de cada lado, vai no pulante, o Berlim, pra confirmar, 7x5 a FPX, termina a primeira metade na vantagem. Um round muito confuso da Loud, tentando colocar mais de dois jogadores pra tentar fazer esse fake, tentando colocar mais de dois jogadores pra fazer esse papel de lurker, o abate do QCK poderia ter feito a diferença, acaba nada encaixando, nada funcionando, mas eu preciso destacar a FPX, a FPX fez um detalhe ali agora, que não deu pra perceber tão bem só pelo minimapa, com o Ultimate da Astra colocado, ficou um gap no fundo do Spike Site, que o Yoru usou esse finalzinho do gap, pra dar o teleporte ali dentro, então sai do Ultimate, nem imaginava lá, acho que os jogadores já estavam por ali, muito mérito da FPX também agora, na hora desse retake, e de imaginar no final das contas, que tinha um Twiz ainda parado. Tá aí então, e agora vamos lá pra Madrid, porque o Melão está caçando brasileiros, lá na arena, hein Melão? Fala galera, achei mais, tem mais brasileiro do que gringo aqui nesse lugar, tá certo? Estou com o Pietro, e com o Lucas, mano, de onde vocês vieram pra estar aqui hoje, conta pra nós. Eu sou de Recife, mas eu moro aqui, então eu vim daqui. Aqui em Madrid mesmo? É, aqui em Madrid mesmo. Bom, eu moro em New Jersey, o pessoal, me chama aí de Minerva do Valorante, então, vim de New Jersey, cheguei hoje aqui pra Chile. Você veio dos Estados Unidos pra cá? Sim, cheguei hoje, dos Estados Unidos. Caramba, velho, que irado, que irado. Bom, primeiro mapinha já foi, foi um mapinha tranquilo, quer que continue assim, vocês querem um pouco de emoção? Eu prefiro tranquilo. Eu não consegui assistir o primeiro mapa, porque eu não tinha trazido o passaporte, pra entrar no evento, mas agora vamos estar aqui gritando bastante, e espero que seja tranquilo que nem o primeiro. E mano, vamos ver se eu pego aqui, tem muito brasileiro aqui, tinha mais pra lá, a galera com a camisa da Laude, então é isso, eu não sei usar esse negócio aqui, vai aí Brasil. Valeu, Melão, tá bom demais, tá se virando, tá trazendo aí todos os detalhes, todos os brasileiros, os torcedores aí da arena, e legal, o rapaz ali realmente, o Minerva do Valorant, ele sempre tá lá. Ele sempre tá lá, sim, e ele tava no ano passado também, eu lembro de ver ele lá nos play-offs, não lembro em qual evento, mas lembro de ter visto ele. Vamos chutando algum evento no NA, que a gente foi que ele tava, né? Ou talvez em todos. Ou talvez em todos, existe a chance, cara, grande chance. Mas bacana, né, ver a rapaziada realmente, atravessando o mundo, pra acompanhar a Loud nesses eventos. E tá aí então, 7x5 no placar, segunda metade agora, Spacão. Cara, é tomar decisões talvez um pouco melhores, mais atento, jogar um pouco mais junto, torcer a Loud muito espalhada no mapa. Então, vamos torcer aí pra gente fazer esse pistol também, pra empatar o jogo, né? Possivelmente empatar esse jogo. Olha que skin belíssima aí do Life, essa xerife minimal. A XRM, você, está de brincadeira. É o quadradão, né? E vai pra cima, mas errou! Calmazinho! Consegue levar melhor, sai na vantagem a equipe da Loud aqui no round de pistol. A melhor skin venceu o XRM. É, parece que sim. Agora, eu fico sem argumentos. E tá aí, o importante é que a kill foi nossa, aí o Twist vai buscando o jogo, ele vai avançar, vai pegar de costas o Ai! 5 contra 3, a Loud começa muito bem aqui no pistol de defesa, mas tem que tomar cuidado com o Alton. Twist vai ficar de lado pra ele também. Tem o Kaohi chegando pelo meio, ou era o Sadak ali, na verdade, né? Chegando pela Dedê, pra tentar essa troca. Toma muito dano também! Alton de novo! 12 de vida! Ele já consegue levar o segundo, o QCK apareceu nas costas, o Lass. Finalmente finaliza esse jogador chato que tá sendo o Alton. 3 contra 2, sobe parede, desce agora. Lisoar teve visão, toma muito dano, 1 de vida pra ele! E agora? Tá no vermelho, a vantagem é grande, jogador espotado ali atrás do muro. Tem câmera ainda. E ainda tem a câmera, agora sim, destruída. Mas a Loud já vai cercando, o Lass pega mais um, e agora é só o Berlim, contra 3, clica na Spike, chama a movimentação, ninguém aparece, vai ter que clicar de novo. Lass! Tá na cara dele! E a Loud vence o pistol 7x6. É, eu cheguei a comentar da individualidade, e mais uma vez um pistol completamente decidido nesse tipo de ponto, né? Porque o Kawan pega uma kill num timing perfeito contra o Life, porque o Kawan tava tendo que se preocupar com dois lugares, e depois o timing do Alton foi excelente pra pegar o Tweezy e também o nosso amigo Manito Sadak, e o Lass XR, sempre ele, muito tranquilo, muito suave, jogando de Cypher em Spike Site pra conseguir pegar os abatos e garantir esse pistol pra Loud. Então, estamos aí a um pontinho atrás, com chance de fazer esse aqui, ó. E vai ser a trocando pra B, hein? E ainda fazendo uma economia, né? QCK, Sadak e o Lass guardando dinheiro pra comprar no próximo. Então, é um leve perigo nesse, mas o MFX não comprou nada. Ainda a vantagem é muito boa, só que olha aí o perigo. Lass consegue punir o Alto nesse TP. E o QCK tá soltinho! Já tá chegando nas costas de Marshall. Olhou pro lado errado, QCK! Com certo erro! Leva o Lisoar, Caozinho, pune o Berlim, Lass pega mais um, e agora, Cauã de novo! A Loud empata o jogo, 7x7! Tá aí, XS, 7x7, a Loud nesse pós-pisto já mostra, pelo menos, eu enxergo isso de que eles vão jogar pra B, pra trás, cara. Baredão, esperando o TP do Yoru, né? A gente viu contra a Genji, eles fazendo um pouco isso, porque o entry da FPX com a Astra e os recursos é muito chato, é puxão, stun, Yorubanga, TP, veneno da Viper, então, fica bem complicado mesmo trabalhar num ângulo mais fechado. Vamos ver agora um round de QCK trazendo o Operator, cara. vai voltar atrás? Não, ele vai puxar esse Operator, então, teremos um QCK possivelmente punindo erros, vamos ver se ele consegue começar a fazer isso agora. Vamos ver, Operator pro QCK, Marshall pro Sadak, armado muito bom pra equipe da Loud acreditar aqui nesse bônus. E já tem uma estrela ali no pé dele, vem um spotzinho ali pelo L, equipe da FPX tá indo pra cima, aqui do meio, o QCK tem que tomar cuidado, ele ativa o dash, vai buscar jogo, foi confiante, mas o timing não favorece, não encontra ninguém e perde ali o seu dash. Foi o life, cara, muito zoado, acho que o Kawan trocou um tiro com ele ali, ou foi algum jogador, talvez o Sadak que tava no Spike Site da A e acertou um tiro, deixou já o do Elissa com pouco HP. Vem drone agora no Spike Site da B, possível entrada, passa no dash, o life tá muito guiado, a cópia acaba sendo destruída, o QCK já crava do outro lado, gasta o TP, passa ali pra dentro do bombe, ele tá esperando mais um, boa QCK, a paciência pra guardar o jogador, o Kawanzinho pega o alto, mas o QCK é trocado, life com 30 de vida, 4 contra 3 agora, vamos ver o Kawan, ainda ali pelo bombe, já chegou o Les, e tá chegando o Sadak também pra ajudar, Twizz, lá do meio, pune o Lisoar, cai o life no bombe agora, é só o Berlim contra 4, vantagem total, o Sadak, já tem informação, a Spike tá muito longe, e a Loud vem pra virar o jogo, pra passar a frente, 8 a 7 agora, é isso cara, ele recupera as armas, o Twizz pode tentar pegar uma Vandal, então ele recupera agora do jogador que ele pegou o abate, todo mundo bem armado, excelente round cara, excelente round da Loud, QCK pegou um abate importante ali no AI fazendo a passagem, e depois de maneira individual, os jogadores da Loud derrubam quem tenta entrar na B, e o Berlim, mas nós sabemos cara, a Asta nesse mapa, ela vai jogar atrasada, ela vai jogar pra trás, e o Berlim fica vivo, e a Loud garante o seu bônus XR, o bônus do adversário no caso, garante o bônus do adversário, faz uma economia mais sólida aí ó, eu só acho cara, uma coisa que ontem eu tava fazendo uma análise do QCK, e principalmente no mapa da S-Box jogando de jet, eu tô sentindo que o QCK tá usando muito pouco a smoke da jet cara, quando ele dá o primeiro tiro, e ele gastou o dash, ele tá tentando dar um repique com ângulo muito aberto, e ele não tá smokando pra isolar, usar o tempo da smoke da jet pra isolar um ângulo, ou se posicionar, então esperar que o QCK consiga fazer mais uso dessa habilidade, que é muito importante cara, não tem jeito não. É isso, o QCK que foi duelista por um tempo, mas passou muito tempo sem jogar de jet, e aí quando volta a ser duelista, os caras botam ele de fênix e orou, as vezes foi ele que pediu cara, ou ele que deu a ideia também né, o importante é funcionar, e o Life já pune justamente o QCK, agora vai querer atravessar essa parede, vamos ver se ele vai pedir uma bangzinha ou alguma coisa, caiu a parede já né, tem a nebulosa lá na frente, ele vai arriscando os disparos, é um round econômico, mas o Life tá com essa vandal, e tá conseguindo incomodar, tá fazendo a diferença, Lisoar bota a Spike no chão, Les de cima da escada, esse confronto pode ser importante, Tuiz puniu o Ai, o Les, vence o duelo pra cima do Life, e agora, 4 contra 3, tem que tomar cuidado, tem jogador já de olho, vamos ver, Sadak é trocado, mas leva 1, Alton com 15 de vida, Kawazin, fica de lado, e agora, é um 2 contra 2, o Les ainda pela escada, o Alton sozinho no clutch, gasta sua cópia, dá muito dano, mas Tuiz, vence na trocação, a Loud, abre vantagem no placar, 9 a 7 agora. Cara, que round difícil, hein, pra equipe da Loud, e muito por conta do mérito do FPX, o Life conseguiu uma kill rápida, na tentativa da Loud de jogar o retake, e depois XR, primeiro, o Berlim pegando essa aqui em cima do Kawan, a sorte, não vou ter sorte, mas o bom pra gente, é que a bala que o Alton acerta no Tuiz, é uma bala varada, e ele deixa o Tuiz com 19 de HP, ele dá headshot de xerife, só que não pega o abate, e o Alton tá tiltado, né, paizão, calmou, calmou, tá jogando bem, Alton, tá jogando bem, não tem problema não, 9 a 7, armado agora, mais uma vez, da FPX, e ó, ultimate na mão do Alton XR, esse ultimate do Yoru, nesse mapa, é muito bom pra pegar essa informação. Vamos ver se ele vai querer já começar o round, parece que sim, né, achei que ele já ia puxar, mas toma ali a daga, Alton, o australiano. Cara, eu acho que eles suprimiram uns 4 jogadores XRM, tranquilamente. E vem agora a Bang, gasta ultimate, e vai então, avançando, né, buscando ali informação, ganhando espaço, e o Plante vem cedo, será que vai jogar no pixel? O QCK já tá dando a volta, né, vai pra ali, que é o Lisoara, recou com dois venenos, e aí, QCK já pega a informação alto, consegue aqui, eu pra cima dele, e aí complica um pouco, né, porque já se posiciona no pixel, vamos ver como que a Laude vai tentar trabalhar esse retake, na desvantagem numérica, tem que clicar rápido pra já gastar o veneno, Sadak, clicou, nem tentou fazer metade, e aí, Lisoara gastou o primeiro veneno, o Kaozin clica de novo, vamos ver se ele vai gastar o segundo, conseguiu fazer metade, será que vai direto, Lisoara, pega a kill no pixel, Sadak, leva o life agora, entra na garagem, na caverna, o Les pega mais uma kill, 3 contra 3, já clicou, ele vai direto, vamos ver, Berlim, acerta o HS, o tempo, tava curto demais, é ponto da FPX agora, 9x8. Cara, a gente já sabia que essa comp da FPX, deixou plantar no 5x5, esquece, velho, é muito difícil ganhar, porque os caras vão fazer puxão, veneno, aí teve um spot muito atrasado, né, do I, pro Twiz não conseguir desarmar essa bomba, então, não, não, eu acho que assim, até teve, uma tentativa do QCK, de avançar costas, pra punir os caras no pixel, mas ele foi eliminado, e aí, não, não teve mais como rodar, a loud, a comp da FPX fez presente, XR 9x8. Eu acho que o Yoru também deixou um TP mais atrás ainda, que acabou com o QCK, né, então, não sei se foi proposital, não, não, ele já tinha sido eliminado, quando o Yoru dá o TP, o QCK já tá sendo abatido já, então tá aí, o detalhe, agora, Sadak, sensacional Manito, pega o primeiro na Wanda, o segundo no fragmento, o Twiz, já chega levando dele, a vantagem é total da Loud, Berlim, pela DD, bela strengthzinho agora no Twiz, só pra pegar aí, pro Sadak lá de trás, Sadak de novo, 3 kills pro Capita, e aí, ele quer mais, só que o Y consegue punir, leva também o QCK, faz aí, toma, chumbo do Twiz, e o ponto, é nosso 10x8, cara, que round do Manito, hein cara, porque, ele faz o fragmento Double Doors, faz Bang, e entra na Smoke do Life, pra pegar o Abate, então, marotando, agora, ele vai fazer, vai conseguir, pega a kill, ainda vai pegar o jogador no fragmento, fragmento e veneno, pelo que eu entendi, porque teve assistência ali do Twiz, exatamente, Twiz fez o combo de fragmento e veneno, e aí, Manito, tá feliz, o nosso querido IGL, ele é demais, ele é demais, todo carismático, cheio das reações, caras e bocas, e muita bala na cara, Sadak fazendo um grande jogo hoje, Sadak é um dos caras que mais se diverte jogando o Valorant, cara, desde, quem lembra do começo ele jogando de Phantom Brinquedo lá, jogando de Odin na Raven de Cypher, é um cara que desde o começo do Valorant, sabe muito bem como aproveitar e explorar também, essas novidades do Valorant, essas composições, e até mesmo, a maneira de jogar o Valorant de verdade, pausa tática agora da FPX, uma pausa tática também, talvez eu acho que até tarde demais agora para a FPX, porque deixa a Laude ter ainda mais espaço para conversar, para tentar finalizar esse mapa, a FPX não vem tendo tanto sucesso, mas ainda estou sentindo também o mesmo ponto que eu sempre levanto, a FPX, apesar de ter uma composição com o próprio Iuru, com várias jogadas que dá para fazer, não vejo eles tentando trabalhar muito a órbita B, para conseguir fazer o Iuru lutar cada vez mais, então acaba que o Iuru funciona mais como um iniciador mesmo, é só para fazer a Bang, não tem necessariamente uma jogada muito bem coordenada, a gente viu até mesmo a própria Jindy, tentando trazer algumas execuções, que você coloca o Iuru para dar TP pela parede, coloca o Iuru para fazer uma execução muito forte na B, e agora depois do Pause vai tentar fazer essa execução, o grande problema é que tem o Cypher e a Viper por ali, muito forte para tentar segurar essa execução, e ainda mais do outro lado, o Kawanzin com o Ultimate pode tentar lutar na entrada. É isso, 4 Ultimates para a Laude, 3 Ultimates para a FPX, e o Life já traz aí a Tormenta de Aço. Vamos ver essa entrada, a Laude por enquanto, num lado de defesa muito forte. Olha a quantidade de estrela para fazer essa execução, cara. É isso, já prepara aí todos os seus recursos do Berlim, vem o Life, ele é perigoso com essa Tormenta de Aço, e ele vai caçando, Alto, é quem pega a primeira kill, isso foi a vítima, Sadak, aparece bem, leva o dele, LES, chega somando, mas acaba caindo, o Manito que puxou o Ultimate, o LES vai strefando, vai sobrevivendo, tenta ganhar tempo, Alto vem para cima dele, vai pegar de costas, e aí na jaula cibernética, o LES tentou se esconder, mas acaba caindo, o QCK aparece bem, 3 contra 1, ele leva o primeiro, vamos ver, QCK sem dash agora, mas tem que ser na mira, vamos, QCK, 4K do Alto, ficou no detalhe, ficou no quase, ponto da FPX 10 a 9. Cara, a FPX, beleza, pediu a pausa tática, e pensou numa execução para B, mais uma vez, não entendi o posicionamento do Twizz e do LES, a gente viu, cara, que esse exec, quando caem as smokes, tem que jogar para fora do Spite Site, cara, é muito difícil ganhar, com 3 orbs, as nebulosas, puxão, TP do Yoru, o TP do Yoru foi justamente para isso, você viu, ele matou o Twizz, foi, a reação da Loud foi o que exatamente a FPX queria, fica na esquerda, que a gente vai recursar e vai pegar vocês, e a Loud então cede o ponto com bons ultimates, e vem mais uma vez a FPX com aquele round, cara, de pixel e tudo mais. Pois é, cara, já com o Yoru, né, para ganhar, errou, errou, ali, isso acontece muito, só quem joga de Viper sabe, e esse negócio quica muito, e agora, o QCK, Sadak de Ghost, será, num round quebrado, a economia não está tão boa, mas já começa bom, 5 contra 3, e agora, Fúria do Caçador, Ultimate do Kawan, Sadak, não tem ali a Orbe, para dar o nerf, QCK, pega 1 de short, a vantagem é boa, 4 contra 2, alguém tem que clicar na Spike, Cassio dash, escapa, o Alto aparece para levar o Lese, olha o Lisoara ainda vivo, vai caindo a casa, o que que aconteceu, a FPX empata de novo, 10 a 10. Rapaziada, faz metade, por favor, cara, desarma metade da Spike, esse round, é só assim, que você consegue ganhar, cara, tem que desarmar metade rápido, é muito difícil, vantagem, sabia que estava jogando para trás, eu não sei se o Kawan, ficou com medo, de tomar a Orbe de Veneno, mas cara, não tinha a Orbe de Veneno, era só o Veneno, eles pararam de desarmar, aconteceu um round, muito parecido no S-Box também, cara, em que faltou assim, quem que vai puxar, o primeiro tempo do desarme, e a FPX empata 10 a 10. E olha só a abertura, a QCK vai buscar jogo, agora de Operator, tem dois jogadores pela esquerda, tá com o dash ativado, vai abrindo mira, não encontra ninguém, agora sim! Lizor, vence esse confronto, de Phantom, cara. E aí, estava de escudo leve, será o QCK? Não reparei. Cara, ele tomou, ele foi rasgado o XR, não teve nem o que fazer, tomou um tapinha ali. E agora avanço no metal do carrozinho, vamos ver se o timing vai ser bom pra ele. Lizor faz a parede, o carrozinho escutou, Lizor tá de olho, vamos, Kauan! É na sua, Kauan! De novo Lizor, né? De novo ele, trazendo mais um abate, e agora, ao de complicado, cinco contra três. Vamos ver. Mais uma kill, que a gente não teve nem chance na troca. O Life vai se infiltrando, vai brincando ali pelas pirâmides, pode dar a volta, pode pegar o Sadak de lado, mas o timing agora pro Twist foi bom pra salvar o Manito. E o Berlim já tá plantando lá do outro lado, quatro contra dois, round muito complicado, hein? Não, aqui não tem mais round. É... A Loud vai salvar. Cara, eu não sei se tem mais uma pausa tática a Loud, eu imagino que tenha, mas já vai salvar, já vai trocando ideia, velho. Vai conversando, o que que pode fazer, o que que dá pra alterar no como eles estão jogando, porque a FPX voltou completamente pro jogo, o XR. Agora, vai passar a frente no placar, tem uma economia sólida, tem ultimates bons, não gastos, nesses últimos rounds, que vai dificultar a vida da Loud. Ultimate do A, ultimate do Lisoar também, o Alton tá pegando o ultimate dele, um atrás do outro, né? Ele tá conseguindo pegar a Bate, a Orb também. Então, conversou um pouco, porque a Loud meio que deu um apagão, né? Depois que eles tomam aqueles rounds econômicos, depois tomou o round na B também, uma compra meio quebrada, parece que deu uma leve apagada, e aí tem que voltar pro jogo, porque senão a FPX gosta disso, vai começar a continuar crescendo. O que funcionou pra jogar contra a G&G, a partir do momento que a G&G começou a fazer execuções um pouco mais aceleradas pro Spike Site da A, foi jogar retake. Mas jogar retake agora contra uma composição que tá jogando claramente no Pixel, vai complicar demais. Vai ter que começar a colocar alguns jogadores pra tentar fazer esse avanço costas, principalmente tentando até mesmo garantir um pouco mais dessa informação na B um pouco mais cedo. Pega a info da B, coleta a informação e sabe que não é por ali, nem que seja uma câmera avançada, ou até mesmo um jogador dando o bracinho ali, dando o ombrinho, coloca o QCK de Operator por ali pra ancorar. Alguma coisa tem que ser feita do outro lado do mapa, pros quatro jogadores poderem ficar livres e darem um pouco mais de atenção pra essa arma. Mas o principal, não dá pra ficar deixando eles toda hora recursarem lá de trás. Mesmo no round anterior, eles tiveram a oportunidade de fazer a primeira metade do desarme pra depois trocar tiro, não fizeram. Tá sempre faltando esse detalhe final. E o detalhe final, pra mim, é muito mais comunicação. A gente vê ali o torcedor até colocando, né? Quem tem mira, bota a mira. Mas tem que colocar. Só que depois de gastar os recursos, pelo menos da maneira que poderia ser gasto. Tá aí então mais uma pausa, né? Sendo utilizada pra tentar corrigir. A gente vai vendo aí os torcedores dos dois lados, né? Torcedor da Laude, torcedora também da FPX. E, enfim, né? A galera do mundo inteiro indo apoiar os times aí no Masters de Madrid. Muito bacana. A gente vê toda essa presença e toda essa torcida de todos os times. É, a Laude vai fazer um econômico. Eles não vão acompanhar os dois jogadores que salvaram, porque não tem economia. Então, correto. Cara, a QCK não tem aparecido nessa brisa ainda. Não apareceu. Tá com esse oponho do irmão. É agora, a QCK. Vambora, cara. Vai buscar jogo. Vai tentar fazer... pega umas kills pra gente aí pra gente poder trabalhar na vantagem. Vamos lá, vamos ver. Por enquanto, avanço aqui mais uma vez. Agora o Les é quem veio pra esse Spike Set da A. Já deixa dois fios ali na passagem. Vamos ver se vai conseguir punir. E vem ali o dronezinho pra pegar a informação. A entrada. Vamos ver se os jogadores vão cair nesse fio. Vai cair o primeiro, não. Conseguiu quebrar. E agora o Sadak é quem é espotado. E já vem. Fúria do Caçador. O Berlim vai garantindo esse plant da Spike. Vamos ver se vai ter um avanço pra tentar punir. Sadak! Foi de qualquer jeito de Ghost. consegue escapar a Thuiz. Já leva o dele também. Começa a bom round. O Ai tá miado. Olha a posição do Life. Pra surpreender o Caô lá atrás. Tem ultimate. Tem Poço Pessoento do Lisoara. 4 contra 3. Agora é mais um round quebrado. Mas tem essa Operator ainda do QCK. Sadak de novo. Foi pegou no veneno. E aí? QCK eliminado. É um 2 contra 2. Olha o Les. Só falta um. O Ai com 24 de vida. Clica na Spike. Ali o Thuiz. Cai o Poço Pessoento. Um de vida. Um de vida pra ele. Clicou de novo. Vamos lá. O Les no varado. A Laude volta a pontuar. E vai ser no detalhe. Mas é nosso. 11 a 11. Tudo igual. Respira, torcedor da Laude. Calmou, cara. Que round complicado. Mas eu vou dar um mérito aqui muito pro Les. E principalmente pro Sadak, tá? Essa kill que o Manito pega e sai correndo depois vivo. Cara, bizarro. Porque ele elimina justamente quem? A Astra, né? Que tinha o puxão. Que tinha tudo pra poder jogar. E depois a Viper. Ele pegou de gosto também. Pegou a Viper também. Que round do Manito. Comemora, Manito. Comemora que você jogou demais esse round pra trazer pra gente. 11 a 11. Então, pausa tática aí. Óbvio que não era já imaginando esse tipo de round. Mas se fosse pra só acalmar a comunicação, já seria bom demais. Tudo igual. É, Manito e suas loucuras, né? E muitas vezes dá certo. Tá aí num grande dia, né? Uma grande série do Sadak, o nosso capita, fazendo a diferença no momento que a gente mais precisava. E agora, QCK de novo com essa Operator. Vamos ver se ele consegue pegar uma kill importante que a gente tá precisando. Olha aí, QCK, cravado. Tem muita gente chegando pra saber, hein? Cara, muita gente. Ele tá solando ali. O pessoal tá atento nele, cara. Não é possível. Ele já foi pingado algumas vezes. Vamos ver. Vai tomar o varado. Consegue escapar. Faz a smoke. Sobrevive. Mas continua voltando ali confiante pra tentar pegar essa kill. Agora vem. Divisa cósmica. A entrada acelerada pro Spike 7 da B. A Laude vai ter que jogar no retake, né? Começa a se organizar pra isso. E aí o Alton já tem muita informação. Toma um certo dano ali do veneno, mas ganha muito espaço. O Lisoar bota essa Spike no chão agora. E aí? Cara, no Pixel não vai ser o round, porque o Lisoar já não tem mais veneno. O Sol foi no puxão do Berlim mesmo. E o Alton pronto pra reagir com essa bang. Ele é muito forte, Zé, essa bang, cara. Vai, esse cara pega aqui, esse cara. Tá miado, Berlim! Abre e dá na cara. O Sadak tá miado, mas consegue uma kill, já chega também levando um. Sadak, clica no Spike. Vai chamando a movimentação. Ficou no meio do caminho. O Twist consegue a troca. E agora? Três contra dois. Boa! Lesa, uma balaça! Só falta um. É o Lisoar. Já sabem dele. Vai pra cima. Chuma ele. Lesa de novo! A Laude! Vai passando a frente! Doze a onze no placar! Consegue chegar no Map Point! Map Point agora, Spakão! É isso, cara. Um pontinho pra gente eliminar a FPX do campeonato. Belo retake, bem jogado mais uma vez pelo Sadak. Les, Kawan. Muita calma. Muita tranquilidade. E ainda bem que a equipe da FPX não tinha os recursos necessários pra fazer o Pixel, né? A Viper tava sem. O Lisoar tava sem recurso. A Astra tava sofrendo pressão ali. O QCK, cara, não tá dando nada certo pro QCK aqui. Principalmente quando ele tava postando seu Operator. Acho que ele não pegou uma kill de Operator ainda no jogo, né? Nessa defesa. Quem sabe agora, QCK? Busque esses caras. É agora! Vamos lá, QCK! Bora, QCK! É na tua! É o Life ultado, hein? Essa kill pode valer demais! É N! QCK! Consegue trazer a vantagem inicial. Tira a Life... O Life, né? A Jet que tava ultado. Tira a Life do Life, XRM. Você tá correto, meu amigo. Acertei mesmo errando, né? Que beleza. E tá aí pra tentar fechar essa série agora. A FPX tentando levar pro Overtime. QCK de novo! Pega mais um com o Operator. Cinco contra três. E tá cravado no Pixel. Só tem uma frestinha ali. E o Ai tava muito próximo. Vem o drone agora do Manito. Ele vai tentando. Agora jogador espotado. O QCK continua jogando lá de trás. Esperando um pulo atrás do muro. Flecha de choque. Não passa perto. Na verdade, passa perto, mas não acerta. E agora o Sadak vem correndo. O Ai continua cravado. Kawa Zin! Consegue levar. É um quatro contra dois. Kawa Zin de novo! E agora só falta o alto. A Spike plantada. Vão tentando trazer o Sadak de volta. Quatro contra um. Kawa já pega informação. Vai todo mundo. Cravado nele. Sadak clica na Spike. Vem o spot. A Laude inteira. É isso! Vamos cá! Kawa Zin! A Laude! Fecha o mapa. Fecha a série. Garante a sua primeira vitória em Madrid. E segue viva na competição. Laude do céu! Eu pedi emoção, mas não desse jeito. Eu sou cardíaca. Não precisava de tanto, né? Pô, a minha consulta de cardiologista é cara, cara. Pelo amor de Deus. Não faço uma dessa. Por um momento eu falei, pronto. FPX voltou pro jogo. Era só o que faltava. E aí a gente vai pra terceiro mapa. E aí, de fato, a equipe da Laude consegue se entender nesses rounds finais. Consegue se entender como trabalhar bem nessa defesa. E aí, de fato, consegue fechar. Ufa! Foi quase. Um dos maiores lemas da Laude, ma. É sem medo. Mas eu fiquei com um medinho agora que é brincadeira. Te contar, viu? FPX jogando muito bem. Principalmente agora nesse lado de ataque. Mas a Laude tem jogadores que quando eles começam a aparecer, o jogo vira outro, ma. O Les jogou muito bem agora nesse final. Conseguindo pegar bons abates. O Sadak principalmente, cara. O Les acho que talvez em número de kills. Mas o que o Sadak pegou de kill impactante. Foi brincadeira, cara. Jogou bem demais. Todos os jogadores entendendo muito bem como usar os seus recursos dentro do mapa. E agora nesse final, o último round pra fechar com chave de ouro, ma. Eles simplesmente jogaram retake, cara. Como eu gosto de ver a Laude entendendo o momento que tem de sair do Spikeside. E agora, ma. Outra coisa que a gente tem que pontuar. A confiança que os jogadores da Laude podem começar a ter um pouco mais agora. Mais confiança de trocar tiro. Mais confiança de ter saído da primeira vitória. A gente vê que os jogadores ali até se abraçaram um pouco mais emocionados. Porque amanhã é tudo ou nada. É, mas os dois jogos, né? Ter perdido esse primeiro jogo aí complicou. Porque agora é tudo ou nada. É teste pra cardíaco até o final. E a gente está a uma partida do playoff, cara. Então vamos embora. E ainda tem sorteio, tá? Só pra lembrar vocês. A gente deu o segundo confronto. Depois ainda falta o sorteio. Pra descobrir qual que será o adversário dessa Laude, né? E vamos embora, cara. Acho que era o que faltava, né? Precisava de Raude. E pelo menos um pouco mais... Conseguir voltar com um pouco mais de confiança nesse final. Acho que justamente pra elevar o time, né? Acho que se perde esse segundo mapa que estava na mão dele. Estava conseguindo encaixar muito bem. Poderia ser algum entrave ali pra esse terceiro mapa. Que poderia ser um pouquinho mais complicado. Exatamente isso. Eu estou muito ansioso pra ver também a comunicação da Laude. Porque em alguns momentos parece que eles estão um pouquinho mais afobados até. Do que a gente costumava ver eles jogando. Mas finalmente no final, ainda mais depois do pause. Consegue ganhar alguns rounds milagrosos também. Mas conseguem sair com essa vitória. E a gente vê já agora, nos melhores momentos. A equipe da Laude que começa colocando o ritmo de jogo mais uma vez, cara. Entenderam muito bem como trabalhar. Principalmente pro Spike Site da A. Mas tem aí um ponto que é positivo e negativo. O ponto positivo é que ganhou. O ponto negativo é que só trabalhou A o jogo inteiro, má. Eu vou trazer essa informação um pouco mais pra frente. Mas ainda assim, uma Laude que tentou trabalhar o metal de novo. Exatamente como fez contra a Gen.D. Porque não tem Cypher. Então abriria muito esse espaço. A Gen.D. mesmo falou sobre isso. Que a Laude soube aproveitar muito bem. Mas é óbvio que a FPX, mesmo com pouco tempo de estudo, já saberia como counterar. Então mesmo num round onde o Tuiz marota completamente. Tem alguém mirando. Quando tem algum jogador ali que é o QCK tentando fazer a passagem. Tem o Yoru também pra ficar ligeiro e tentar pegar esse abate. E aí a Laude vai vencendo punida. A Laude contra a Gen.D. fez um lado de ataque impecável. Se eu não me engano, acho que foi um 9x3 ou 8x4. Alguma coisa assim. Já dessa vez, tomou um pouco mais de dificuldade. Muito mérito da FPX de se adaptar. Mas eu sinto falta da adaptação da Laude. Pra mim isso sempre foi um fator muito importante. Mas hoje, mesmo demorando um pouquinho mais pra engrenar, funcionou. E que partindo um pouquinho sofrida tem o QCK, né cara? Nada tava dando certo pra ele. Em muitos momentos ele não tava conseguindo encaixar. Tomava alguns abates que ele não tava meio atento ali no momento. Tentava fazer alguns picks. Mas que ele tomava a bala, né? Nessas tentativas. Mas nesse finalzinho ali também conseguiu ser o cara que conseguiu trazer esses primeiros abates também. E trazer de volta um pouco mais a Laude. Um jogo pegado, cara. Eu não imaginava ter uma brise nesse nível aqui não. Eu imaginava que seria um pouco mais tranquilo. Sim, foi um mapa de escolha deles também, né? Então tem muito mérito deles saberem usar essa habilidade. Muito combo de recurso também. A gente vê aí a Astra colocando a Smoke e fazendo pro chão. Aí vem a Orb de Veneno da Viper com o Veneno também e um jogador fazendo o Lurker atrasado. Então tiveram muitos recursos ali que fizeram a diferença. Realmente é uma equipe que entendeu como jogar essa brise. E a brise pune, mano. Se a gente for lembrar, a brise foi o mapa onde o Havok não conseguiu jogar tão bem. O Lakia ontem tava tendo muito azar também jogando não só nesse mapa, mas nos outros mapas que a Dindy acabou jogando lá que não tava conseguindo aparecer. E a brise ela pune tanto que às vezes sempre tem um jogador que ele acaba tomando uma bala que nem era pra ele. E o QCK tava fazendo a função dele. Exatamente o ponto que eu vou tentar levantar um pouco mais pra frente é que o QCK tava fazendo exatamente qual era o plano de jogo da Laude. Mas infelizmente a bala dele não tava encaixando hoje. É isso e vambora ver os números dessa partida que eu quero ver como é que ficaram essa divisão. Ainda bem, foi 2x0. Ai, meu coração chega a ficar quentinho. E tá aí na tela pra vocês. De um lado, Lens. Ele não matou tanto no primeiro mapa. Se ele não deitou muitos bonecos no primeiro mapa. Tá aí então 24 abates na mão desse Cypher. E do outro lado, a gente tem que falar que o Alton foi insuportável, cara. 25 barra 18. Ele quis muito, cara. Essa é a grande verdade, né? Sete first kills na mão dele. Ele justamente com esse Yoru foi o cara que causou grandes problemas ali por parte dessa Laude e tava conseguindo punir bastante. O Yoru tá com essa zica, né? Quem joga de Yoru acaba perdendo. Ganhou ontem, mas ainda assim tem uma vitória só. Só que, olha, o Yoru não é o problema. Ele jogou bem, cara. O problema realmente é que do outro lado, a equipe da Laude, quando os jogadores começam a entrar dentro do jogo, como eu tinha comentado, o Lens faz uma ótima partida. Mas realmente, eu quero ver depois aqui nos números também, porque os sete primeiros abates da FPX, eu acho que teve até muito mais. Foram muitos concentrados no alto, mas ainda tinha o Life que tava fazendo um bom papel de Jet. Conseguindo trabalhar essa busca pelo meio. E o Lens, obviamente, com muitos primeiros abates. 14 aqui primeiros abates pra FPX. Um número contrário, né? Porque poderia ter sido até 13 e 11, aí seria o inverso do placar. Mas ainda assim, uma FPX que soube trabalhar muito bem quando tinha alguns jogadores pra jogar de forma agressiva. tendo dois duelistas, tem que tentar fazer isso mesmo. Mas a Laude, que eu sempre comento, que tem muita dificuldade de converter 4x5, dessa vez conseguiu muito mérito do Lens e também do Sadak. E curiosamente, bate naquilo que você falou, né? Sobre o Lens, normalmente, quando a Laude toma o primeiro abate e é o Lens, a Laude tem um pouco mais de dificuldade de voltar no round. E aí, dessa vez, o Lens foi, de fato, o grande jogador por parte dessa Laude. E a Laude, mesmo tendo esses rounds, né? Onde começa atrás, consegue voltar muito bem, fica atrás em First Kills. Mas, pelo menos, trouxemos o mapa, que é o mais importante dessa série. O mapa e a série, né? Exatamente! Tá tudo nosso. E bora pra análise também, Nini. Bora pra análise. E, dessa vez, eu trouxe uma análise um pouco diferente pra quem tava com saudade aí do Nyang meteorologista. Pode colocar pra gente já, produção, por favor. Você não sentia saudade? Eu senti saudade também. É que, às vezes, a produção, ela me trola um pouquinho, né? Mas, é, eu trouxe, na verdade, agora, simplesmente, o fato de como que o QCK tava jogando nos posicionamentos dele e onde ele tava conseguindo pegar abate contra a Jindy. Isso daqui é contra a Jindy e a gente vai analisar logo mais, também, sobre agora, nessa partida. Contra a Jindy, eu quero que a gente preste atenção que todo o mapa de calor do QCK tá muito concentrado pro Spike Site da A. Seja pelo Metal, onde ele faz algumas boas jogadas, algumas skills que ele pega na base exatamente pelo fato de ter infiltrado pelo Metal, mas muito mais concentrado na região da A. Pouquíssimas vezes pra B. Se a gente for analisar o mapa de calor da equipe inteira, até tiveram mais rounds na B do que a gente teve agora. Pode colocar pra mim, produção, por favor, já o desse jogo de agora. Porque contra a FPX, Ma, eu tava fazendo as contas, e de 12 rounds, 8 rounds eles foram pra A. Os únicos rounds que eles não foram pra A foram os rounds que eles estavam conseguindo realmente tentar trabalhar um pouco mais o mapa e trabalhando principalmente pela região do meio. O QCK, infelizmente, nesse mapa não teve muitos abates, então esse mapa de calor ele mostra pra gente principalmente onde foram as kills, mas de novo, nesse jogo, um QCK que várias vezes tentava trabalhar Metal. Só que se a gente for analisar das 8 vezes que eu falei, exatamente isso dá pra gente perceber. Já que não tem tantos pontos aqui, e eles só iam A, significa que a A tava sendo realmente o ponto onde o QCK tinha mais dificuldade. Muitos abates pra B, só que ainda assim, pouquíssimos rounds onde a Loud, num geral, forçava esse Spike Site. Senti um pouco mais de falta de adaptação da Loud aqui, de até mesmo sair um pouco desse Spike Site da A pra tentar explorar mais a B, colocar o QCK pra ser esse duelista de entry, já que não tem um Cypher jogando contra, mas no final das contas o QCK, mesmo não conseguindo performar individualmente, tava fazendo o papel dele. Infiltrando Metal, trabalhando na A, mas ainda assim, não conseguindo aparecer tão bem. E cara, temos um Radiante da série que a gente ainda não falou hoje, mas assim, eu tenho que falar que é um cara que realmente tava acabando com o jogo desde o primeiro mapa. Ele se diverte fazendo maldades, óbvio. Ah, é? Claro que eu sei. Quem que é? Se você tiver escolhido alguém diferente do Sadak, a gente vai brigar aqui, cara. Não é possível. É ele, Sadak, cara. Não tinha como ser outro cara, mano. Eu sei que foi você que escolheu, mas assim, não tinha como. Ele jogou muito bem o primeiro mapa, acho que ele foi um grande responsável pra maioria dos abates ali, e principalmente as primeiras investidas por parte da Laude. E nesse segundo mapa também ele teve rounds importantíssimos, né? A gente tá vendo aí agora o primeiro mapa, né? Onde ele teve 288 acessos, acabou pegando mais kills. E nessa segunda, agora ele faz 230. E olha a mudança, né, cara, de informações ali, né, depois do acesso. É, o Sadak, ele é um jogador diferenciado, cara. A IGL dessa equipe, o cara que é chamado de pai, responsável também por liderar ali os jogadores mais novos, e também o responsável por pegar esses abates impossíveis. Pega abate varado. Contra a Genji, ele pegou um abate varando a Viper no ulti, na Icebox, num pixel completamente aleatório, funciona muito bem o Sadak quando começa a ter essa coragem de furar Smoke, entra na Smoke da Jet, entra no ulti da Viper, sai pegando kills que nenhum outro jogador talvez teria coragem de pegar, mas ele pega, merece o Radiante hoje, além de ter matado muito, também pra mim foi o jogador mais impactante nessas kills. Agora eu vou ter que te confessar, a produção contou no fundo aqui. Mas eu imaginava que poderia ser, eu imaginava. Poderia ser ou ele ou o Les ali talvez, né? Exatamente, foram dois que jogaram muito bem, né? Então, aí vale o momento do nosso líder, e vambora com o nosso querido Madrileino, que já tá até todo na vibe, vibe de Madri lá. Vambora, Belão, com a entrevista pós-jogo agora com o nosso querido time da Lauti. Salve, salve, galera. Primeiramente, acabou a zica do 0-2 em Masters. E ó, antes de começar também, eu quero agradecer vocês dois aqui, em nome de todos os casters, vocês ajudaram a nós acertar o primeiro palpite. Quero eliminar um time aí sem ganhar uma pinha, XPX. Mas, mano, que série. Eu achei que ia ser mais tranquila depois do primeiro mapa, mas o segundo mapinha aí deu uma pegada. QCK, o que que se passou no primeiro lado ali? Que eu acho que foi ali que complicou o game. Mano, individualmente eu tava numa série um pouco complicada. Um pouco de desempenho individual, um pouco de azar. Então, acho que isso pesou um pouco no time. Mas, por mais que o meu frag não tenha sido tão bom, a gente virou no 7-5, que é razoavelmente ok. Bom, bom, bom. Mas acho que a gente se complicou mais ali no finalzinho do nosso CT, onde eles deram 11-10. Aí foi quando eu dei uma pegada. É. A gente conseguiu se adaptar. Mano, mas vocês gostam de ganhar uns rounds também, que não é pra ganhar, né, cara? Esse no finalzinho aí dessa brisa foi incrível. Como é que foi a comunicação ali naquela hora? Ah, cara, a comunicação. Ah, não sei o que lá, vou espotar, vou abrir junto. É assim, não tem jeito. Mas, do mesmo jeito que a gente perde round e é pra ganhar, a gente também consegue ganhar. Falando em espotar, fala a verdade, mano. Eu gosto de ver você jogando com esse sovinho aí. Tipo, na Sunset. Rolou briga pra ver quem joga de sova? Ou, tipo, só mandaram você jogar de bridge? Não, não. É pela função mesmo assim, tá ligado? Acho que o Matias tava jogando muito bem. Tipo, o Matias veio com a ideia, ah, vamos colocar sova. Aí ele, tipo, tava com uma ideia de como jogar com sova, tá ligado? Sim, e aí ele foi testar. Aí quando ele testou, ele amassou de sova. Ah, vai de sova, meu parceiro. Tudo bem que foi só o mapa. Até fui puxar as stats só de sova, ele tá em primeiro no momento. Sim, sim, amassou. Mas uma pinha só, mas tá em primeiro ali no momento. E, cara, sobre essa Sunset também, cara. Vocês picaram esse box na primeira série, agora pica um Sunset. Como que tá a confiança aí da Mapoom de vocês? Porque, né, tá parecendo aí que o negócio tá crescendo. A gente conseguiu desenvolver muito a nossa Mapoom desde que a gente veio pra Madrid. A gente tava no América com um pouco de problema em alguns mapas. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu resolver. E acho que a gente tá confortável contra qualquer time. Bacana, é bacana. E qual que tá sendo o mapa predileto aí de vocês? O seu, vai. O terceiro mapa predileto? Não, o seu mapa predileto. Ah, meu mapa predileto? Deixa eu ver. Cara, acho que ultimamente tá sendo o Sunset. Sunset? Acho que sim. Tá da hora, tá da hora. Manda algum recado pra galera aí. Se estende, vão jogar de novo amanhã, certo? Ainda vai rolar o sorteio. Tem que ver quem vai jogar, quem não vai jogar. Aquela coisa toda. Mas, manda um recado aí pra torcida. Ah, vou falar pra eles continuarem acreditando na gente. Foi o mesmo que eu falei na última, quando a gente perdeu. Ainda tô confiante pra caramba. E acho que a gente vai vir pelo 2x1 aí. E vamos classificar pro playoff. É isso. Acredita na gente ainda. Faz o Elisi que não existe, né, KSK? Se bem que o Lesion quis me cumprimentar hoje quando chegou, viu? É mesmo? Ele falou, não vou encostar em você, meu. Juro que não. Não encosto mais em você, Lesion. Ele nunca mais vai cumprimentar. É isso. Certeza. Nunca mais. Prazer com você de volta. É isso. Obrigado, Lesion, por não ter tocado no Melão. Acabou funcionando. Funcionou demais, né, Mar? Eu tô falando, velho. Acabou funcionando. Até a hora que a gente tenta defender o Melão. Pô, não, mas o Melão... Melão, por favor, cumprimente todos os jogadores adversários amanhã. Exatamente. Amanhã, os adversários. E o Zaloud só depois do jogo. Fechou? Combinado assim? Então, é isso. A gente fica por aqui, porque teremos o segundo jogo dessa série pra vocês. Team Erectus contra a equipe da Paper X. Jogaço. Então, não saia daí, que já, já a gente volta.